Música Aqui é o Larri da Imobiliária Next e hoje eu estou no bairro Rio Branco visitando uma cobertura triplex de três dormitórios, sendo uma suíte e duas vagas de garagem. Esse imóvel foi todo reformado e ele fica mobiliado. Acompanhe as imagens. Música Aqui no primeiro andar nós temos a cozinha integrada com sala de estar e jantar e uma sacada de frente para a rua. Além da área de serviço, bastante ensolarada e um lavabo. Vamos agora para o segundo andar. Música 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 No segundo e no terceiro andar do imóvel nós temos a parte íntima. No segundo andar, dois dormitórios, sendo que um mezanino que pode se tornar uma sala de cinema. E no terceiro andar, uma suíte com sacada de frente para a rua com espera para o furô. O imóvel tem água quente, gás central, espera para split e todo rebaixado em gesso. Se você está procurando imóvel neste perfil ou conhece alguém que esteja procurando, entre em contato com a imobiliária e o telefone está aqui embaixo do vídeo ou então pelo nosso WhatsApp. Curta, compartilhe e indique algum amigo que esteja procurando imóvel neste perfil. A gente se vê no próximo vídeo. Música Música